Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença da Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres, Ariane Leitão. Para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas Álvaro Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, Cristina Charão, jornalista especializada em direitos humanos e Télia Negrão, jornalista e cientista política, coordenadora do Coletivo Feminino Plural. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetv. Secretária, a gente fala de políticas para as mulheres, mas como a senhora falou no bloco anterior, é importante a formação de novos cidadãos, homens também, que possam participar de políticas para as mulheres. Existe a campanha Homem de Verdade não bate mulher, encampada aqui pela Assembleia Legislativa. O que está sendo feito nesta campanha para criar essa conscientização da convivência harmoniosa entre homens e mulheres? É uma iniciativa muito bacana da Assembleia Legislativa de criar uma frente parlamentar de homens para discutir o tema da violência doméstica, afinal, porque afinal de contas o agressor é o homem, né? Então, os demais homens da sociedade se mobilizando contra estes homens que são agressores. A nossa campanha é uma campanha que envolve a nossa secretaria, o gabinete da primeira-dama, né? A Sandra teve uma participação muito legal no lançamento da nossa campanha, fotografando as personalidades. Na verdade, a gente tem apostado, é importante dizer isso aqui também, no espaço de comunicadores, especialmente em comunicadores homens, utilizado a imagem desses homens para fotografarem e divulgando nas redes sociais essa imagem com a frase homem de verdade não bate em mulher ou adaptada aqui ao Rio Grande do Sul, né? Guri de verdade não bate em guria, que a gente adaptou, até para fazer uma vinculação à população mais jovem, porque nas idades, no início das relações amorosas, na adolescência, nós verificamos também um alto índice de violência, especialmente violência psicológica dos meninos em relação às meninas. Então, como eu falei anteriormente, é fundamental que a gente mobilize desde o início para que a gente tenha novas gerações aí comprometidas com a luta pelos direitos humanos, os direitos humanos das mulheres. Então, essa campanha é um exemplo de uma ação exitosa que nós estamos lançando e apresentando aí nas redes sociais. Vários comunicadores já aderiram, o Paulo Santana, o Juremir, a própria Taline, quando nós visitamos, visitamos, enfim, visitamos a redação também do Metro, do jornal, e o coordenador lá também fotografou, agora a gente está divulgando. Hoje, inclusive, devem estar as novas fotos nas redes sociais. O Borguetinho esteve lá participando no lançamento. O Ernesto Fagundes, então, estou citando aqui, tomara que eu não tenha esquecido de ninguém, mas utilizando, então, a imagem, como eu falei, de homens, que são homens conhecidos e que possam mobilizar homens, outros homens, no enfrentamento à violência doméstica, contra a mulher não só doméstica. Porque a gente sempre tem dito, o tema da violência doméstica, este problema, esta chaga que ainda assola a sociedade brasileira, ela não é uma responsabilidade só das mulheres, ela é uma responsabilidade de toda a sociedade. E os homens têm que estar mobilizados nessa campanha, nessas ações de enfrentamento, rechaçando homens que eles conheçam, que sejam agressores. Até porque o agressor da mulher, eu sempre digo isso, ele é diferente, por exemplo, do pedófilo, que é um cara acima de qualquer suspeita, que ninguém desconfia que ele é pedófilo. O homem que é agressor de mulher, ele é agressor com seus filhos em casa, ele é agressivo na rua, ele é agressivo no ambiente de trabalho, ele é um homem naturalmente agressivo. Então dá para identificar quem são esses agressores e cada vez mais fazer com que eles entendam que esse tipo de comportamento não é um comportamento aceitável e que agora com a Lei Maria da Penha, ele pode ser punido, deve ser punido. A pequena violência contra a mulher, porque a gente está falando da violência doméstica repetida, enfim, dos femicídios, de toda essa rede para atender essa violência estabelecida. A senhora lembrou da adaptação da campanha para a juventude e a gente pensa também nessa, vamos dizer, na violência que ocorre no varejo e não no atacado. Por exemplo, eu acho interessante essa adaptação, porque quando a gente vai numa festa de jovens, a coisa do puxa o braço... Não ria alto, sabe? E o culto, de uma certa forma, a esse domínio do homem, do guri sobre a guri ali. Enfim, pensando um pouquinho também nessa violência um pouco, que é até, de certo modo, incentivada como uma forma de reconhecimento do adolescente como homem. Pensando um pouco nisso também, o que pode ser feito, vamos dizer, na prevenção desta violência no varejo? E que é uma violência que pode não se transformar àquele menino que puxa o braço da menina na festa e que rouba um beijo? Ele não necessariamente vai virar um agressor no futuro, mas este caldo de cultura permite o surgimento do agressor. Como é que a gente consegue trabalhar também com isso, especialmente, a gente estava falando do processo de interiorização, do atendimento à mulher, como é que a gente trabalha a interiorização desta prevenção que é também cultural, enfim? É como tu bem falasse, Cristina, é uma campanha, é um caldo, na verdade, cultural machista que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vou falar sobre todo o país, vou me atirar aqui a falar mais sobre o Rio Grande do Sul, por óbvio, mas, como eu referi anteriormente, caminhando o interior do estado do Rio Grande do Sul, eu tenho renovado meus ideais libertários, porque é realmente, nós temos visto muito preconceito. Então, apostar na juventude, seja através da questão da educação, como a Télia tinha referido anteriormente, nessa questão da mobilização da juventude, de artigos, fazendo a juventude refletir sobre isso, dando um prêmio, fazendo com que o espaço da escola seja um espaço de reflexão mesmo, contra uma sociedade sexista, e a favor de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que defenda os direitos humanos, que celebre essa conquista dos direitos humanos, que nós estamos a cada ano aumentando a conquista vinculada à luta dos direitos humanos, é fundamental. Nós temos que constituir cada vez mais espaços nessa perspectiva de celebração dos direitos, de garantia de direitos, de que a população perceba que ser defensor dos direitos humanos, defender os direitos humanos não é ruim, é ótimo, é bom. Direitos humanos não é direito de bandido, aquilo que a gente escuta, ainda que quem está preso em situação de prisão também precisa ter os seus direitos garantidos. Então, este caldo cultural, como tu bem colocas, machista, é um caldo cultural que nós enfrentamos dia a dia. Seja através da participação da nossa secretaria, com artigos nos jornais, ocupando espaços nos principais veículos de comunicação, retomando um pouco da pergunta que tu tinha feito anteriormente, de como nós estamos fazendo a ocupação dos espaços de comunicação em relação à nossa política, seja através de campanhas, como nós estamos apostando nessa e como outras virão. Nós temos campanhas vinculadas, por exemplo, aos 16 dias de ativismo, que acontece sempre em novembro, 16 dias de ativismo em relação ao movimento de mulheres. As campanhas que nós participamos sempre, junto ao Ministério de Direitos Humanos, com a ministra Maria do Rosário, vinculada à questão do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes no período do carnaval, que também vincula a esse tema da juventude, ao jovem, conseguindo perceber que muitas vezes a sua parceira pode ser vítima de violência. Porque a relação mais jovem, ela tem ainda, ela não tem, as mulheres mais jovens, elas não têm a autonomia que as mulheres mais velhas já entenderam e já conquistaram. De, não, eu não vou falar baixo, não, eu vou rir alto, não, eu vou usar a roupa que eu quiser. Nas relações mais jovens, a gente percebe isso. Eu recebia esses dias um grupo de meninas de uma determinada escola aqui da cidade de Porto Alegre e comecei a falar sobre isso e elas riam muito. Riam muito quando eu dizia. E eu dizia, vocês estão rindo porque tudo que eu estou falando é verdade. E uma delas tinha um namorado, e eu dizia, realmente, ele tenta me tolir, ele tenta definir a minha roupa, ele tenta definir o meu comportamento. Então, conquistas que as mulheres mais velhas já conseguem, vencer essas amarras culturais, que as mais jovens ainda não conseguem. E, portanto, na escola e na universidade, a gente tem apostado em ações específicas nesse aspecto do enfrentamento ao preconceito, como eu falei do prêmio, como a Télia também referiu na UERGS, por exemplo, na Rede Escola de Governo. Agora nós tivemos a formatura de mais de 30 gestoras gestoras que vão trabalhar nessa perspectiva do enfrentamento à violência contra as mulheres, no enfrentamento ao preconceito, no enfrentamento à sociedade sexista. Então, gestoras que vão ter capacitadas, muitas delas professoras que vão estar em sala de aula, disputando a nossa juventude para uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade, reitero, que defenda os direitos humanos das mulheres e das meninas. Bem, eu queria sair um pouquinho do tema específico da violência, para a gente ampliar um pouco esse nosso debate numa perspectiva mais de gestão de uma política pública que é multifacética, porque nós estamos tratando de um tema da desigualdade de gênero que entra cruzada com outras formas de desigualdades. E nós sabemos hoje que a superação das desigualdades se dá através de um conjunto de ações e estratégias que abram novas perspectivas. E aí entra o tema da disputa, não só no campo ideológico, mas no campo da gestão mesmo, que é a disputa do dinheiro. Como é que a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul está enfrentando a questão orçamentária? Nós sabemos que é uma secretaria nova, que recém passa a ter possibilidade de ter os recursos próprios. Como é que faz para transformar esse pouquinho numa coisa maior? A questão da transversalidade das políticas no governo, como é que a gente faz para garantir política específica para a saúde, com recorte de gênero, educação, trabalho e a próprio tema do empoderamento das mulheres e o empoderamento das políticas. Como é que isso aí está sendo trabalhado? Não é fácil, é um desafio. Obviamente que dentro da gestão pública a gente também enfrenta preconceito em relação a uma prioridade da política pública para a mulher. Obviamente também que nós temos um governador que tem toda a atenção à nossa política e nos deu a oportunidade. E aí eu faço uma referência a Tita, ela que também é militante do movimento de mulheres aqui do Estado, uma liderança nossa. É uma conquista a nossa secretaria do movimento de mulheres e do movimento feminista. Eu tenho muito orgulho de estar à frente de um símbolo que é essa secretaria. Porque termos um espaço autônomo de aplicação de política pública não é um elemento menor. Só são sete estados que têm secretarias e destes sete, se eu não me engano, três ou quatro vinculados. Há outro tema. Então a autonomia, ela é uma grande conquista. Como eu falei anteriormente, com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, nós conseguimos também espraiar, como diria o Olívio Dutra, um novo modelo de gestão pública vinculada à aplicação da política pública para a mulher. Nós temos o Comitê Gestor, que é um comitê que a nossa secretaria dirige e que todas as secretarias do Estado e autarquias, enfim, órgãos têm assento. ou seja, este é um espaço de discussão de política e também de entendimento e de discussão de quais são as prioridades dos projetos que nós vamos apostar para atender as nossas mulheres. Nós temos o processo de participação cidadã, como eu falei anteriormente na pergunta do Álvaro, que tem mobilizado muito as mulheres. É um espaço de mobilização de mulheres, é um espaço onde a gente consegue perceber a força das lideranças femininas no interior do Estado do Rio Grande do Sul, estimulado muito pelos conselhos municipais, uma referência em relação aos conselhos, às conselheiras, ao conselho estadual. Os conselhos são espaços de mobilização e de entendimento do que significa a política pública e mais do que isso, fiscais do poder público na aplicação do orçamento público e da política pública. Por isso, a gente tem estimulado muito que novos conselhos sejam abertos. Nós temos hoje no Estado do Rio Grande do Sul mais de 60 conselhos municipais. Estamos trabalhando nessa perspectiva, porque mulheres fiscalizando a aplicação da política pública nas suas prefeituras é fundamental. E também disputando um orçamento maior. Então, o que nós estamos aqui junto ao governo do Estado? Nós temos convênios com o governo federal, é uma maneira também de ampliar os nossos recursos. A Secretaria Nacional de Política para as Mulheres é uma secretaria que tem muitos editais abertos. A gente está sempre atentas para poder buscar esses recursos. Claro que é um desafio também a gente ter equipe técnica aqui para desenvolver isso. Eu quero fazer uma referência a toda a equipe da SPM, que é uma equipe super dedicada, porque a nossa secretaria é uma secretaria pequena. E é uma secretaria que, recentemente, que está sendo organizado o seu corpo funcional permanente, com funcionários de carreira. é um desafio, sem dúvida. Então, disputar orçamento para nós, obviamente, é uma prioridade, porque sem dúvida...